Por outro lado, a pandemia está despertando a solidariedade em muita gente. Um levantamento apontou que o número de clientes que decidem dar gorjeta para entregadores aumentou neste período. Estar na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus tem sido motivo de muito trabalho para o Anderson. O entregador tem vivido um verdadeiro batidão. Mas o que o agrada é a recompensa dos clientes, que tem vindo por meio das gorjetas. Graças a Deus tem entrado bastante, que continua assim, melhorando. Entregando marmitas durante o dia e pizzas à noite, ele percebeu que a cada corrida a generosidade de quem recebe as encomendas está maior. O dinheiro que ele ganha com as famosas caixinhas tem quebrado um galhão. Dependendo do que rendeu no dia, é a gasolina que salva, é um pneu que salva, que fura, já ajuda no custo da manutenção da moto. Você entendeu? Ajuda bastante a gente. Um levantamento feito pelos principais aplicativos de entregas de compras e alimentos do país apontou um aumento significativo nessa solidariedade por parte de muitos consumidores. Um dos estudos apontou que nas últimas semanas houve uma alta de 50% no número de clientes, dando uma ajudinha aos motoboys. E os valores cresceram 80%. Outra pesquisa divulgada em abril revelou que foi dado a esses profissionais do país inteiro mais de 2 milhões de reais em gorjetas. valor superior a 170% quando comparado ao mês de março. A gente vive numa corrente, numa corrente do bem, né? Nós somos zelos da cadeia. Então a gente tem que lembrar que ajudar é muito importante, porque tem muita gente passando fome, passando necessidade desse momento. Ser solidário deve ser mais do que um costume temporário, segundo essa especialista em recursos humanos. A boa vontade e a generosidade com o outro devem ser hábitos para a vida toda. Ajudar e viver em comunidade, viver em sociedade, entender que nós somos zelos de uma corrente é para a vida. Não é só para agora. Aprendemos sim agora, nesse momento de pandemia, que é fundamental, mas vamos carregar isso para a vida. Porque é isso que vai nos tornar mais fortes e vai nos tornar pessoas melhores, inclusive. Porque quando a gente se dá conta que a gente pode ajudar os outros e ir ajudando uma comunidade, a gente pode ajudar nosso país a melhorar também e melhorar para sempre. Sermos mais fortes todos juntos. Isso que eu acho que vai transformar a nossa cidade, nosso país e nosso mundo. E aí